E é lão na voz, pra acabar como somando Com o meu bico, eu vou puxar esse teu pano Tenho cara de bravo, eu vim pra causa dores Eu sou muito pior do que todas as outras cores Eu sou muito pior do que todas as cores Eu vou te juro, meus olhos estão de olho em você Não se engane com a minha aparência, eu vou contar um segredo Posso parecer fofinho, mas durante a noite eu ando medo E chamo de pedido, sua rima ninguém curtiu Depois dessa batalha, tu que não vai dar nem o teu Eu não consigo entender Eu não consigo entender Como que eu nem tenho pouco e consigo rimar melhor que você Quando tá jogando nesse jogo, você acha que é pouco Pensando que vai vencer Mas o lado eu sei que aparece e você se termitoso O que te resta é correr Quer jogar meu mod? Se quiser te manda um link Comigo não brinque, eu sou o rosa ou pode me chamar de pink Meus olhos antenados, sempre consigo te ver E mesmo não tendo braços, consigo pegar você Eu não sei, mas peraí, peraí Já te risco da minha lista Que bicho do Toys você conhece Que além de ser macabro também é um velocista Não ativa até seguir as luzes Eu tô mexendo com a sua mente Sem tentar fugir, já era pra ti Porque eu vou derrubar os móveis na sua frente Minha boca é quadrada e grande Dá pra notar Desse jeito tem mais espaço pra eu te devorar Já era, eu vou te almoçar Eu sou do Rainbow Friends Mas na cor rosa hoje tu não vai ganhar Eu sou uma assombração feita de escuridão O pior é que essa rede Sem conseguir sair da minha frente Pego com os braços da parede Vigoria sou uma figura suada Ele não assusta não Olha pra mim, sou muito mais aterrorizante Eu que era pra ser um chefe Toma